Você que tá querendo fechar um negócio com total segurança, qualidade e transparência, pode aproveitar a Giancar, muitos anos de experiência no mercado. Eles têm ótimas opções de estoque, equipe preparada, loja coberta, tudo de bom, hein? Olha só o que eles prepararam pra você. Dá uma olhada nesse estilo que é motor 1.8, 8 válvulas, 2003, completo, claro, por R$ 21,900. É R$ 21,900 e ainda você pode financiar facilmente. Agora eu quero também conversar com os motociclistas. Olha só, tem uma variedade grande de motos aqui, seminovas, zero quilômetro. Tem aqui todos os modelos, Honda, Kawasaki, Suzuki. Por falar em Suzuki, preste atenção nessa moto. Suzuki GS XR1000, é 2011, porém zero quilômetro, emplacada, completinha por R$ 47,900. É uma grande oportunidade. Então venha conferir de pertinho, aqui na Avenida Vereador, atual do Túlio, 4595. Essa é a mais nova Giancar, da atual do Túlio. O telefone pra mais informações é o 388-2120. E você confere também todo o estoque, todas as opções, toda a história da Giancar no site, que é giancar.com. Aproveita pra você, Giancar.